Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tem vídeo novo no canal E o tema do vídeo de hoje é É o aniversário de 60 anos de Campo do Tenente É isso aí pessoal, hoje a nossa cidade está em Comemoração Hoje tem festa Aqui nesse território, muito tempo antes da chegada do Homem Branco Já se sabia da existência dos índios na região de Campo do Tenente Tribos indígenas choclenes E caigangues Então pessoal, eles eram povos muito sábios Com costumes seculares que habitavam essa região Antes da chegada do Homem Branco Com a chegada do Homem Branco, iniciou-se O Círculo do Tropeirismo Pessoal, Campo do Tenente estava na rota Sorocaba-Viamão Essa rota, ela iniciava-se no Rio Grande do Sul E terminava lá na Feira de Sorocaba em São Paulo Sendo Campo do Tenente parte do trajeto Onde passavam os tropeiros Que iniciava-se a Estrada da Mata Vocês estão vendo essa foto aí? Era a antiga estação ferroviária Onde que os tropeiros ficavam para descansar Eles paravam com a comitiva E passavam a noite nessa estação ferroviária Esse prédio antigo de madeira O ferismo foi substituído pelo trem Então pessoal, com o ciclo da madeira O trem passou pela região? Sim, e aonde era a antiga pousada dos tropeiros Passou a ser a estação ferroviária de Campo do Tenente De embarque, desembarque de cargas e passageiros E atualmente é o prédio Da Câmara de Vereadores Isso aí Fica localizado na Avenida Miguel Comarcheski Que hoje a construção é utilizada como Câmara de Vereadores Em 1961, a cidade desmambrou-se de Rio Negro E teve a sua emancipação política No dia 29 de outubro de 1961 E o seu primeiro prefeito foi o Sr. Victor Bussos Agora pessoal, iniciamos a rota dos casarões Então pessoal, a gente está aqui no primeiro casarão Que é lá no Trevo Que é a casa do Sr. Francisco Regner Então é uma construção antiga Uma construção alemã Que está lá no comecinho da cidade E preserva a arquitetura do tempo que ela foi construída Mais à frente nós temos o armazém do Valenga Esse armazém de secos e molhados Da família Valenga O armazém fica na frente da prefeitura E a casa fica na rua de trás da rodoviária Pertinho ali da... onde era a antiga Serraria Nossa, que legal! E essa casa, ela fica do lado da Câmara de Vereadores E a casa do Sr. Gunter Urban É, ele foi professor, prefeito E a escola municipal leva o nome? De Gunter Urban E você? Estuda nela É, a Maria estuda nessa escola O nome dela é Escola Municipal Professor Gunter Urban E aqui nós temos a nossa querida Brás Pau Pessoal, olha só que lindas essas roupas Que bonitas essas crianças, né? Sim, mas olha aqui nesse cantinho O que que é isso? É o Mazurek Prato típico Polonês Então, ela... Carmen Mazurek faz e apareceu no... Plug E aqui o que que é? A prefeitura municipal Gente, essa é a prefeitura Olha como ela é bonita, né? Sim, mas antes ela não era assim Não, ela era uma construção antiga Agora ela é essa construção Sim, mas... Moderno Mas dá pra perceber os lados que estão... Dá pra ver a paisagem em frente dela, né? E aqui, você sabe o que que é isso? O que que é isso? Isso aqui é uma foto do antigo clube Progresso Hoje o clube, ele está desativado E ele foi muito importante pra história do povo tenentiano Que passaram muitas noites se divertindo em bailes, carnavais Foi muito legal E essa... Eu conheço Quem você conhece? Meu pai tá aqui Ah, esse é o teu pai? Aham, esse é o magrinho ali Gente, olha só Essa imagem é do Grêmio Tenentiano, né? Sim Ele fica localizado na rua Pedramalho Onde o pessoal jogava futebol Atualmente ele está desativado Eu conheço E o que que é isso aqui? Um mosteiro Gente, esse aqui é o mosteiro trapista, né? Uhum É a única abadiça ordem no Brasil Eles vieram pra cá no ano de 1983 E é uma construção muito bonita E é um lugar de paz e sossego E aqui, Maria, você já foi lá, né? Aham, a gente já foi Eu e meu pai É o morro do... Santana Gente, é bem alto aqui É um lugar muito lindo De muita paz e recolhimento O pessoal do Plug Quando teve aqui Fez um piquenique Olha só, pessoal Que legal, tá vendo? Bem lindo, né? Pra fazer um piquenique Essa outra imagem aqui é... Da Serraria dos... Está o quê? Hoje o prédio está em ruínas Mas essa aqui era a casa de energia elétrica Da antiga estação ferroviária E ela fica bem pertinho do... Casarão Vila... Ana Pessoal, esse é o Casarão Vila Ana Ele é um dos patrimônios históricos O mais antigo da cidade Ele está em excelente estado de conservação E aberto pra visitas Quem quiser conhecer Pode vir até a cidade Que ele, durante a semana, ele está aberto a visitação E aqui no canal tem um vídeo Mostrando o Casarão Por Dentro Que a gente fez junto com a equipe do... O que? Vocês vão adorar o Casarão Por Dentro, pessoal Vão lá assistir Maria, o que que são? Deixa eu ver Esse porro vestido de... Tropeiro! E essa costelona ali, uai? Gente, essa aqui é a comida típica dos tropeiros E essa imagem ao lado, Maria, é do... Tropeiro de eventos, patrão, Otávio Ávila E esse daqui, Maria, o que que é? É o rio... Oh, eu conheço! O que que é? O rio da... Varza! Então, pessoal Essas aqui são imagens do rio e da... Ponte Essa ponte é histórica Ela foi feita pra passagem do trem E quando a linha do trem foi desativada Ela serve pra... Tá Pessoal, esse vídeo é uma homenagem a... 60 anos de Campo do Té? Nente! E se vocês gostaram desse vídeo Dá o like! E se inscreve aqui no canal e... Tchau! Tchau!